E aí pessoal, aqui quem fala é o Forte, e hoje eu vim falar pra vocês aqui no canal do Pinguim de como faz pra entrar no nosso servidor, mano. Lembrando que o Pinguim, ele que é o responsável por deixar a vida do servidor, ele que fornece tudo pro servidor. Então se inscreve aí no canal dele, rapaziada. Só tô dando aqui, gravando um videozinho pra ele, porque ele tá sem tempo, beleza? Então rapaziada, é o seguinte, a primeira coisa é quando você vai aí na descrição do YouTube, desse vídeo no caso, e vai ter o link pra entrar nesse servidor aqui, ó. Entrando nesse servidor de Minecraft, que é o Pandora, você vai procurar aqui, ó, o último IP atualizado. Clicando aqui, ó, vai tá o IPzinho certo, vai tá a porta, que nem na imagem aqui. Você vai dar o Ctrl C nesse texto aqui, que é os números, né, que é o IP. Você vai tá vindo aqui na aba do jogo Servidores, vai descendo lá embaixo e vai tá adicionando o servidor. O nome, você pode escolher qualquer nome, você coloca o IP do servidor e muda esse 2 aqui por um 4, rapaziada. Feito isso, já tá funcionando. Ó, até já foi adicionado, porque eu já tenho aqui, ó, já tenho aqui nesse name, é o meu servidor do pinguim. E seguinte, rapaziada, o servidor vai ficar aberto aí por um bom tempo, eu espero que vocês se divirtam. O ping tá alto aqui, mas geralmente não é assim. E já tem 7 pessoas jogando. E rapaziada, esse servidor aqui é da 1.16.201. Eu tô falando meio rápido aqui no vídeo, é porque eu vou ter que upar esse vídeo pro pinguim, minha internet é horrível pra upar vídeo, então é isso aí. Rapaziada, se é a primeira vez que vocês tentarem entrar no servidor aqui, não forem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair do jogo e entrar de novo, que provavelmente vai. Eu não sei se dessa vez aqui vai direto, mas eu creio que não. Então, se der problema, eu vou fechar pra mostrar pra vocês que dá certo. Ó, aparentemente carregou de primeiro o jogo, mano. Ah, já tá aqui no nosso servidor de Minecraft, completamente online. Deixa eu falar com a galera aqui rapidão. Olá pessoal, manda salve para o vídeo. Perfeito. Ó, se alguém me... Ah, o pessoal já tá falando aqui, ó. É só ficar ligado que é GG. E rapaziada, o nosso servidor tá rolando de boa, como vocês podem ver. O ping 300 tá rodando bem, ó. Pode ver que tá muito de boa. Eu tô usando uma texturazinha aqui, ó. Galerinha mandando salve lá, ó. É prova que tá funcionando. E gente, aqui já não tem mais ninguém no spawn. O pessoal já deve tá explorando aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Deixa eu ver quem é. Ó, o Gabriel não sei o que. Tá digitando, provavelmente. E rapaziada, é isso, rapaziada. Pra entrar no servidor, como vocês viram aí, é bem fácil. E eu espero que quem for entrar se divirta com a gente. Tá muito massa. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E valeu, pinguim, por ceder aí pra nós esse servidor. E por também deixar eu postar um videozinho no seu canal. Bem, rapaziada. E é isso. Deixa eu ver pra quem era pra mandar o salve. Beleza. Salve pro João. Salve pro canal do Vinete Player. E é isso. Eu acho que é isso, meu chapa. Olha a texturazinha bonitinha, né, meu chapa. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo aqui no canal. É, não nesse canal. Provavelmente é no outro canal. Mas talvez seja nesse. Hum, eu não sei. O que espera. Hum, hum. Tchau, pessoal. Até a próxima. E valeu.